a Companhia de Saneamento do Paraná. Sanepar divulgou a abertura de três concursos públicos que juntos têm como objetivo a contratação e formação de cadastro reserva para especialidades de nível médio, técnico e profissional. No que diz respeito à classificação, será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 17 de novembro de 2024, contendo questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, conhecimentos gerais, atualidades, legislação e conhecimentos específicos.